Alexandre XRE300, aqui com a Versys 650 Show de bola! Só curtindo a estrada Quem segue o canal Fiz um passeio aqui, pegando aqui a direita XRE, né? Pegando aqui a direita, subindo ali o morro Lá em cima, na plantação de cana que tem Fiquei ali, perto daquele pé de árvore Curtindo a paisagem lá de cima E tem outro aqui, esse lago Que foi com a Titan Faltando fazer uns vídeos assim com as Versys Tchau, tchau! No começo, quando eu peguei a Vest, devido a diferença de peso dela com a XRE, eu senti algumas dificuldades de usar ela no trânsito, mas, por exemplo, com 15 dias eu já tava fera na moto aí no trânsito, aí você se acostuma com a moto e pronto, e a moto é muito ágil, depois que você se acostuma, né, você começa a dominar a máquina, a moto é muito ágil, tanto na estrada como no trânsito, claro, com as suas limitações de tamanho, né, ela é mais larga do que uma CG, então, se o corredor tiver muito apertado, as vezes só um ACG vai passar, mas se o corredor tiver de boa, razoável, tranquilo, eu só evito ficar passando entre os espelhos, por exemplo, tem dois carros emparelhados, aí aquela manobra que você faz assim, vai para um lado, vai para o outro, para passar entre os espelhos, eu não faço não, porque a moto é muito pesada, e se nessa manobra, essa moto, qualquer movimento que eu faço no guidão, ela já quer deitar, porque ela é fazedora de curvas, aí, nesse movimento entre os espelhos lá, eu evito fazer, porque se fizer, eu posso tombar, olha o perigo aí, e se tombar, não seguro não, é muito peso. o caminhão está esperando uma vez, né, o caminhão está esperando uma vez, né, a gente passa aqui para o motoflete passar, o cara aí está trabalhando, ou está indo para o trabalho, fica a dica aí também, se você usa a moto para ir de casa para o trabalho, para a universidade, se você não está em cima da hora, que é difícil, né, se você ver o motoflete atrás de você, tem passagem, o cara está trabalhando, está sustentando a família aí, com o trabalho dele, facilita a vida dele, que você vai fazer uma pessoa mais feliz, tá vendo o capacete ali, pendurado? Nunca faça isso, numa situação de emergência você pode se atrapalhar com aquele capacete ali e sofrer um acidente, se for transportar ele na moto, coloque ele em cima do banco, coloque a, aquela rede elástica, e tenha certeza que ele fique bem firme, sem balançar, e a rede seja nova, né, porque a rede vai ficando velha, o elástico perde, perde a eficiência e fica, o capacete fica soltinho, fica balançando, e você tendo esse cuidado ainda, evita perder o capacete, né, você pode chegar lá no lugar, quando olhar para o banco, cadê o capacete, caiu, e você não viu, sem falar que naquela posição ali ele pega muita sujeira, ele pega toda a poeira que os pneus levantam, e se você passar na poça d'água ainda leva o spray d'água, aí o capacete fica podre o ônibus ligou a seta, ó, mas agora ligou para o outro lado, ele tinha esquecido a seta ligada, isso atrapalha, mano, aí o Santana passou, passou pisando, seu Santana G3, terceira geração E aí, será que dá para passar? Vai ter que dar, passou por cima, viu? Esses carros aí são sedã, como se fosse SUV, meio velho 6 minutinhos, é, tenho feito alguns vídeos longos aí, então vou dar essa colher de estar para vocês vídeozinho curto, até amanhã!